Música Fala rapaziada, logo você que faz junto com o meu vídeo no canal e o meu vídeo é um crystal E hoje pessoal eu estou disponibilizando pra vocês, sim, o Mega Code Diamante Roxo Sim, os Mega Code voltaram, e voltaram melhor do que nunca, mano Hoje eu estou disponibilizando o Code 150 Diamante Universal, então isso é muito, mano Sinceramente, porque eu estava disponibilizando muito isso, né, mano E, bom, eu estou disponibilizando o Code hoje pra vocês, mas não é um detalhe disponibilizando Eu estarei pedindo desculpa pra vocês, porque ontem eu acabei que não postando vídeo no canal Porque acabou que não tive código pra eu postar, beleza? Mas hoje vamos voltar com tudo, todo dia tem vídeo no canal às 8 horas Então se você não é inscrito, se inscreva logo, deixe seu like e ative o sininho pra estar me ajudando Isso me ajuda muito, beleza? Tamo junto, e o código é esse bem aqui Lembrando pessoal que todo dia tem vídeo de Dragon Crystal no canal, né, mano? O canal é focado a Dragon Crystal Lembrando que se você tem um tipo de vídeo pra eu estar fazendo Pode nos comentários, se quiser um salve, pode nos comentários E se você, né, deixou o like, também deixe nos comentários que você deixou o like Isso me ajuda muito Então, né, pessoal, o código foi esse, né Lembrando que todo dia tem vídeo no canal Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho Tamo junto, e até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí Obrigado.